Nas últimas décadas, muito foi falado e escrito sobre globalização. Praticamente não há mais cultura que se mantenha isolada. Todas, em maior ou menor grau, interagem e sofrem influências externas. A Bíblia não fica fora desse movimento. Do ponto de vista econômico, a Bíblia ficou muito mais acessível. A tecnologia ajudou a acelerar o processo de produção de Bíblias, facilitando a provisão e o processo de preparo de novas traduções. Numa Bíblia impressa hoje, podemos ter papel produzido no norte da Europa ou na China, tinta feita nos Estados Unidos e texto produzido no Brasil. Pela mídia digital, a Bíblia pode ser lida de qualquer parte do mundo em que exista comunicação via internet. Pode-se dizer que, de certa forma, a Bíblia é um livro globalizado. Mas existem fronteiras que a Bíblia parece não estar conseguindo superar. É a fronteira entre a leitura e a fé, entre a mente e o coração das pessoas. E o que dizer da desejável influência da Bíblia nas discussões sobre as questões de família, educação de filhos, relações humanas e relações econômicas? Quanto ainda precisa aumentar a influência da Bíblia em todas essas áreas, para que a sociedade seja mais humana e mais conforme o modelo revelado por Deus?